Uma outra imagem impressionante vem do Havaí. Dá uma olhadinha, um vídeo mostrou um momento em que um helicóptero caiu, ó, no centro de visitação de Pearl Harbor. O helicóptero transportava cinco pessoas e caiu a apenas seis metros do gramado do centro de visitantes, que é um importante destino turístico na ilha de Oahu. Um adolescente ficou gravemente ferido.